Olá, eu sou o Gustavo Caiu e esta é a primeira edição do Direto da Bolsa. O BTG Pactual divulgou nesta terça-feira as suas principais apostas para a Bolsa Brasileira em 2013. O relatório assinado pelo analista Carlos Sequeira já começa com uma pergunta. É hora de procurar as ações mais baratas, porém duvidosas, ou continuar com as boas em setores com fundamentos promissores, mas que estão caras? E a resposta do BTG é a seguinte. O melhor mesmo é se ater aos melhores nomes, mesmo que eles não sejam mais barganhas. A estimativa do BTG para o Ibovespa é de 71 mil pontos ao final do ano, o que projeta um potencial de valorização de 18%. Os principais setores indicados pelo banco são principalmente consumo, infraestrutura, educação e bens de capital. Vamos agora aos 19 nomes indicados pelo BTG para 2013 com os respectivos preços-alvos. COSAN, Embraer com o preço-alvo em dólar para as ADRs em Nova Iorque, AutoMetal, Croton, Ayanguera, BMF Bovespa, Brasil Insurance, Brasil Foods, o frigorífico JBS, a CEMIG, a CCR, Santos Brasil, a Vale, também com o preço-alvo em dólares para as ADRs, Suzano, BR Malls, a consultora Iven, o Pão de Açúcar, a Brasil Pharma e a Magazine Luiza. E vamos agora às duas notícias que mexem com os mercados hoje. A Vale informou ontem à noite que pretende distribuir 4 bilhões de dólares aos acionistas em 2013. Segundo o Itaú BBA, o anúncio terá impacto neutro sobre a mineradora na bolsa, porque já era esperado pelo mercado, e confirma um ajuste na distribuição de dividendos para uma queda esperada na geração de caixa. O valor de 4 bilhões é 33% menor do que o distribuído no ano passado. E o Banco do Brasil negou os rumores que estaria negociando uma fatia de 49% do Banco de Investimentos Brasil Plural. A notícia ajudou a pressionar as ações do banco ontem. Mas tal foi a primeira edição do Direto da Bolsa. A gente se vê logo mais após o fechamento dos mercados. Até lá!